Olá, meus amores! Voltei. Pra você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, é um prazer ter você aqui. O meu nome é Helena Conceição, tá? Se você não me segue nas redes sociais, vai lá no Instagram e me segue, tá bom? O meu Instagram é Helena Conceição 5, quero dizer, arroba Helena Conceição 5, tá? Assiste esse vídeo até o final, se você gostar, deixa seu like, vários joinha aí pra mim, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube, tá sempre te avisando, tá? E pra quem já é inscrito no meu canal, no caso eu tenho 380 e poucas inscritos. Nossa, estou amando! Fico muito feliz por todos os inscritos e também pelos comentários que são deixados abaixo. Então, deixe seu comentário se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta das minhas peças, se você gosta dos garimpos. As seguidoras que vieram mês passado garimpar comigo, também deixaram nos comentários. Se você quiser, dá uma olhadinha, lê lá os comentários delas, tá? E é um prazer ter você aqui e também lá no meu Instagram, tá? Eu fico muito feliz. E eu quero, fiz até uma colinha, porque como vocês sabem, eu faço um trabalho voluntário aqui na paróquia Santa Rita de Cássio. E como eu sempre digo, o bazar acontece na segunda semana de cada mês. Então, meninas, fiquem atentas. A semana que vem, segunda semana de agosto, tá? É 9, 10, 11, ok? Pra quem me pergunta qual o melhor dia de garimpo, eu acho na quinta-feira, tá bom? E aí, eu fiz até uma colinha aqui, pra mim não me esquecer de passar todos os detalhes. Se você tem o interesse de participar com a gente, fica à vontade. Eu faço um trabalho voluntário, tá? E não só eu, como todo da paróquia, todo o pessoal que estiver lá, vai ser pra te receber muito bem, tá bom? Pra quem me perguntou lá no direct do Insta, forma de pagamento, se aceita cartão? Não, não aceita cartão, tá? É só no din-din. Se troca as peças, não, não troca as peças. Tipo, você comprou mês passado, esse mês voltou e quer trocar as peças, não, não troca. A paróquia lá, o local, ele tem disponível um lugar pra que você possa experimentar. Viste 300 peças, colocar e tirar e ficar 2, 3 horas lá experimentando, entendeu? Pra que você leve pra sua casa só o que você gosta, só o que te serve, entende? Então, não tem essa de trocar. Tipo, igual nas fast fashion, né? Nas lojas, shopping, que você vai lá, compra e troca. Mesmo porque o preço é muito acessível, né? Então, se você não curtiu, dá pra amiga falar. Amiga, é sua cara. Toma, presenteia, tá bom? Preço de peça. É variado, tá? São vários preços. Não tem aquele preço específico. E aí, pra quem me pergunta, ah, é 1, 2, 3, só porque você faz esse trabalho voluntário lá? Não! É igual pra todos. Se ele falar 10, é 10, eu vou pagar. Se ele falar 5, é 5, eu vou pagar. Entende? E as meninas que vieram garimpar o mês passado, pagaram o mesmo valor que eu. Algumas deixaram seus comentários aqui. Então, eu não tenho intuito nenhum de vir aqui no canal, mentir pra vocês, tá bom? O horário de funcionamento, geralmente é das 8h30 às 16h. De sábado, é até meio-dia. 8h30 até meio-dia. Meio-dia. Porque, de repente, se você vir em uma hora da tarde, a gente já tá começando a desmontar. Porque são poucos colaboradores. E tem muito trabalho. Mas, pra Deus, não há trabalho, né? Então, é isso que eu quero deixar pra vocês. Não é um bazar fixo, tá? Tipo, você vir em segunda, terça, quarta, da terceira semana ou primeira semana, tá lá aberto. Não. A gente monta e desmonta. Pra quem me pergunta se eu garimpo só no Santa Rita, não. Eu faço garimpo em outros lugares. Mas, eu não tenho o hábito de anunciar aqui e nem de gravar. Mas, eu posso tentar trazer pra vocês. Tá bom? Espero ter respondido toda a pergunta, as perguntas das meninas. E... E eu não sei, tá? Pra quem me pediu pra mim fazer um vídeo sobre as minhas tatuagens, lá no Insta, eu tô pensando, tá, amiga? Não prometo. Porque eu sou muito atrapalhada. Mas, vamos começar este vídeo. Vou começar, como sempre, com o look que eu estou. Olha, que lindo. Ele é um vestido de veludo, tá? Ele garim... Eu garimpei ele por cinco reais. E este colete... Também por cinco reais, tá? Não foi o garimpo de julho. Já tenho ele há um tempinho. Nunca usei. Coloquei só pra mostrar pra vocês como é possível se vestir bem e pagar no barato. Tá bom? Então, sempre em conceitos de que bazar, só acha coisa velha e coisa feira. Tá? Uma coisa legal que eu gosto é isso aqui, ó. Vou pôr pra vocês verem. Tudo bem que sem óculos fica muito mais... Bonito. Eu garimpei também no bazar. E aí, eu fiz uma customização nele. Vou pôr meu óculos novamente. Tá vendo? E aí, eu apliquei essa corrente e esse lacinho. Tá? Aí, eu vou mostrar uma coisa pra descontrair um pouco. Esse é o meu dois lados. Então, se você vier garimpar aqui na próxima semana do Bazar Santa Rita, seja este lado. Alegre e feliz. E venha com a mente, com o coração aberto. E com o pensamento também, que você vai achar coisa legal. Você fala assim, eu vou estourar igual a Helena. Eu vou garimpar muita coisa legal e vou ser estilosa. Pagando barato, tá? E sem aquele pensamento de que só vai ter porcaria, né? Porque senão nem venha, tá bom? Nem venha, porque aí tudo sai errado, nada dá certo. Ó, essa pulseirinha. Bem bonitinha. Linda. Ó. Aí, essa bijuzinha aqui, ó. Esse brinquinho. Tá? O mês passado teve bastante biju. Esse mês eu não sei, né? Mas promete. Se você tem vontade, venha. Olha, essa bolsinha aqui. Tá? Ela abre aqui. Eu gosto. Pra carregar celular, enfim. Deixa eu pôr aqui do lado. Essa é a outra bolsinha. Esses meus garimpos é o restante de julho, tá? Olha. E ela é pequenininha assim. E bem prática. Tá bom? Aí, uma peça que eu garimpei bem... Cheguei, pessoal! Ela tinha um cinto, a bafo. Tá vendo? Ela tem um passante aqui, assim. E ela tinha um cinto de elástico, uma pivela. E eu larguei o cinto lá pra trás. Deixei o cinto lá. E ela é dessa marca aqui, ó. Marisa. Tá vendo? Olha, que linda, gente! Ela tem pelinho aqui. E pelinhas aqui. Novinha! Linda! Aí, no mesmo estilo que esse aqui, só que curto. Eu garimpei este colete. Tá vendo? E ele tem zíper. E aí, você tá assim, tipo, igual eu estou com este. Pode colocar uma outra peça pra compor. Que é... Olha! Tá vendo? O que eu quero mostrar pra vocês é isso. Que tem como se vestir bem, pagando um precinho bem acessível. O próximo, animal print, combina com tudo. Vermelho, rosa, amarelo, enfim. Ó. O próximo é esse. Esse aqui é curtinho, igual a esse. Deixa eu ver que marca é. Adrenalina. Tá vendo? Aí, deixa eu pegar em ordem. Essa saia midi. Ai, é cara de vó. Coisa de... Mas, olha. Você põe esse coletinho que eu estou com essa saia. Tá vendo? E uma baby look, uma t-shirt branca ou rosinha. Até mesmo azul, fica linda. Olha. Aí, esta aqui. De malinha. Tá? A marca dela é uma tal de ênfase. E ela fica... Com esse lacinho aqui. A malha dela eu não sei dizer não. Mas, é fofa. A próxima é essa. Ela é regata também. Com essas florzinhas aqui. Tem um laço pra amarrar aqui. E um bolso. Não sei a marca. Ah. É engraçada. Caracos. Engraçada, né? Mas... Olha, essa saia. Que dá pra você compor uns looks legal. Xadrez. Xadrez. Que tá super na moda. Uma coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui. Vocês vão estranhar. Mas... Olha essa cinta. Ela valoriza bem o bumbum. E pra tampar a barriga, né? Quando você colocar com um vestido igual a esse que eu tô... Biquínis. Ó. Tá vendo? Eu gosto. Eu garimpei... Três. Esse também. Todos... Novos já estão lavados. E esse maiô. Esse maiô é bem diferente. Bem estiloso. Mas eu não tô conseguindo montar pra vocês, não. Quando eu tirar foto... Eu vou postar lá no Insta. Então, se você não me segue no Instagram... Vai lá e me segue. É... Arroba. Helena Conceição 5. E aí, eu coloco lá... As minhas fotos com os meus looks que eu garimpo... Nos bazares. Aí, tem essa blusinha preta aqui. Ela tem esses babados aqui. Ela tem a manga aqui, assim. E tem uns babados meio doido. Que babado nunca cai de moda, né? Os babados. Não sei se dá pra vocês perceberem, não. É aqui na lateral. E ela é da... Hering. Aí, as roupinhas de academia, que eu gosto. Que eu falei pra vocês que eu... Pra academia, foi uma. Essa daqui. Propede. Duas. Essa também, no cropped. Tá vendo? Dá pra montar looks também estilosos com essas blusinhas. Cropped. Essa. Vou mostrar rapidinho. Essas são de academia. Que eu garimpo pra academia. Essa calça aqui. Ela é da... Ela é da... Aquela Ice. Não dá pra vocês ver? É, Ice. Que é a marca Fit da C&A. Aí, esse shortinho aqui, pra fazer uma caminhada. Até mesmo colocar na praia, com biquíni no sítio. Este e este. E por último... E por último... Essa blusa de moletom. É bem infantil, assim. Bem menininha, né? Mas, eu não ligo, não. Pra mim, pra academia... Nesse frio, então... Eu adoro. E pra quem me pediu... Eu vou fazer um vídeo só de calçados. Então, deixa aqui embaixo, nos comentários. Se você quer olhar... Quer ver esse tipo de conteúdo. Quer ver meus calçados. E aí, eu vou mostrar... Esse sapatinho aqui, ó. Ah, eu achei ele bem bonitinho. Pra pôr com uma saia jeans. Uma pantacool. Ele tá zerado. Tá? Meu nome. E esses lencinhos aqui, ó. Que eu gosto. Pra compor o look também fica legal. Um, dois, três. Tá? E aí, vai do seu estilo. De como você quer combinar. Mas, um exemplo. Você tá com um colete como este. Aí. Você põe um lencinho. E fica charmoso. Tá bom? Então, este foi os meus garimpos de julho. Que eu fiquei devendo aqui pra vocês. Se vocês gostaram. Deixe o seu like. Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho. Pro YouTube. Tá sempre te avisando. Quando eu vir aqui publicar. Tá? Venha garimpar com a gente agora. Próxima semana. Não esquece. Tá bom? Beijo de luz no coração de cada uma de vocês. Tchau. 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 Obrigado.